Estamos de volta com mais um rolê de Mega Man X Launch Octopus Vamos nele, que é uma fase d'água se eu não me engano E ela tem uma espalda meio cabulosa Mas é uma fase maneira Ready? Go! Vamos lá E gente, assim, tem muita coisa aqui Caraca, o maluco usando ninjutsu concentra o chakra nos pés E andar sob a água Que eu vou dar uma olhada depois Sabe? Ah, eu vou fazer um vídeo que nem eu fiz com o Nokia Kong, né? Que eu fiz... Eu zerei tudo Aí depois eu... Eita, porra Morre, bicho Ah, filha da... Ah, acho que pode Porra, mais um disso Ah, merda Não Não Porra, dei mole Morre Morre Morre, morre, morre Ah, eu... Comecei a bater nele agora Não tem que morrer Uhul 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 Vamos lá Ah, essa parada é mó maneira Ué, aqui? Eu acho que tem alguma coisa aqui em cima O que? O que? O que tá acontecendo? O que é isso? Caramba, me larga, buceta Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, o corpo dele não leva dano, só a cabeça e o rabo dele que leva dano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que deu pra perceber, né? Eu dei um cado de tiro nele e não dá dica de nada dele morrer. E ele não é boss, sabe? Eu tô me perguntando se dá pra subir em cima dele. Opa, matei. Se eu matei ele, eu posso passar por aqui um heart container. Vamos lá, vamos continuar a fase. Ai, ai. Cara, essa fase... Ela tem umas paradas bem legais. Aqui tem outras bem chatas. Ué. Ah, agora eu tenho que enfrentar outra porra dessa. Só que agora não tem mais espinho. E ele entra na terra. Espinho no chão, no caso. Porque nele ainda tem bastante. De onde é que ele vai sair. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É legal jogar nas fases da água, porque... Parece que você está na lua, a gravidade está lá E você está E você está E é assim que as vidas Correm Você pode dar um tipo do assim gigante Fazer umas doideiras Para tentar escapar do boss Isso é bem legal Olha só Eu atravesso ponta a ponta Ah Vamos lá Morreu Finalmente Agora eu posso Prosseguir Agora eu posso Tchuuu 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 É esse É esse daqui que deve usar contra esse boss Né E vamos lá O que é isso? O que é isso? Cabeu Deus! Ah, a fraqueza dele não é tão forte quanto eu achei que seria, não. Eita porra. Que merda. Única vantagem de morrer da game over e você ter que refazer a fase toda de novo é que você pode jogar com o ventilador ligado. Você vai pro chão. Eu vou usar isso aqui. Não, usa. Ah, é quadrado que usa. Ah, e recarrega essa vida toda. Porra, voz chato, hein? É, eu acho que usando o X é até mais fácil do que... Usando a outra paradinha. Opa! Somente porque o parado do X não acaba, né? Nossa senhora! Para de... Morre, bicho! Até a pouco. Uhul! Prontinho, é aquilo. Quando a gente finaliza uma fase, a gente ganha o poder do boss. E é isso aí, até o próximo vídeo. É nóis!